Meu nome é como o professor disse, meu nome é Thierry Pichotto Fui aluno de Pablo e fui aluno dele no ano de 2015 e parte desse ano Vou fazer um som aqui pra vocês Salvador, Bahia, território africano Bahia, não sou eu, é você, somos nós, uma voz de um lancor Ô gente, cê não tá vendo que a gente é nordeste, cabra da peste Sada e batucador, eu vou ser o mestre Da poeira, suplante, lá vem rasteira, pé de ladeira Preciso da fé, do Senhor do Pão, vim pra mim e pra você e pra mim Um chinelo de couro, mamãe, toma a bênção Cinquenta centavos de São África Salvador, meu amor, a raiz De todo bem, de tanta fé Do tanto candoré Africa riô riô iô 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 Salvador, meu amor, a raiz De todo bem, de tanta fé Do tanto candoré É, 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 é Você que tem medo de chuva Você que não é de papel E muito menos peito de açúcar Algo parecido com mel Experimenta com uma banha de chuva Pra conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Deus abençoa da cabeça aos pés Por chuva, só peço de caia de vaca Só morde esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Por chuva, só peço de caia de vaca Só morde esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Por chuva, só peço de caia de vaca Por chuva, só peço de caia de vaca